Para começar a comparação, o iPhone 8 Plus é um smartphone 4G com entrada para somente um chip e com 15,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A53 5G é um aparelho 5G dual-chip com 15,9 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 8 Plus tem tela de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 7 megapixels. Já na parte da frente do A53 5G, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 8 Plus, vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A53 5G traz câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 8 Plus foi lançado com o sistema iOS 11 e processador hexa-core, junto com 3 GB de memória RAM. Já o A53 5G veio com o Android 12 e processador octa-core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 2691, o iPhone 8 Plus tem armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB, para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o A53 5G conta com bateria 5000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do iPhone 8 Plus são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, a estabilização ótica e o zoom óptico de duas vezes na câmera traseira, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do A53 5G são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E até a próxima!